Depois de 10 dias, Dona Liege vê na torneira o abastecimento de água aos poucos voltar ao normal. Mas também não esquece a dificuldade que passou pela falta de água. É horrível, porque tu não consegue atender bem as pessoas que vêm te visitar e principalmente tu também, né? Não tem condições de trabalhar, de tudo. Mas o problema não foi apenas de Canasvieiras. Pelo menos outros 5 bairros do norte da ilha também sofreram. Segundo moradores, o problema já se repete há pelo menos 5 anos. Em entrevista à nossa equipe na sexta-feira passada, esse superintendente da Kazan, alegou que o planejamento feito não foi suficiente para dar conta da alta demanda motivada pela grande população. Você faz um planejamento sempre baseado com informações e previsões do ano anterior, certo? Todas as previsões foram superadas. Você tem uma concentração de população muito maior do que anos anteriores. E isso, aliado aos problemas de falta de energia que a Kazan teve nos dias 28, 29 e 30, causaram desequilíbrio no sistema e agora nós estamos buscando operacionalmente recuperar o sistema. Luciana é proprietária deste hotel e não concorda que o abastecimento de água, serviço essencial, só aconteça na baixa temporada, já que a cidade é motivada pelo turismo. Para ela, não dá para afastar os visitantes de Florianópolis por causa dos problemas de estrutura. Eu acho um absurdo. Se a gente é a cidade turística, tem estrutura para isso. É só saber se preparar, investir melhor na situação. A AGESAM, responsável por fiscalizar a Kazan, notificou a estatal e cobrou relatórios, tanto da Kazan quanto da Celesc, para apurar se houve negligência na falta de água. A Prefeitura também cobrou soluções e promete punir os responsáveis. A Kazan alega que o abastecimento ficou comprometido pela falta de energia na estação de água que abastece o norte da ilha. O presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis acredita que para melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura é necessário conversa e planejamento. Se discute isso há muitos e longos anos. O que falta, na verdade, é um fazejamento. O senhor sugeriu que volte a ser cobrado o selo para vans e ônibus turísticos. De que forma isso poderia contribuir? No governo da prefeita Angela Amin, quando eu era secretário de turismo, nós estipulamos na entrada da ponte, onde hoje funciona a nossa polícia municipal, ali tinha um posto onde todos os ônibus e vans que entravam na ilha eram obrigados a parar e compravam um selo para ingressar na ilha, disciplinando de uma forma o tráfego na nossa ilha. A preocupação é com a imagem que a capital do estado vai passar aos visitantes. Moradores e turistas sabem como resolver os problemas e mudar essa realidade. Dar mais uma assistência, né? Se preparar mais para esses períodos. Controle das autoridades, dos grandes homens que mandam no estado.